Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando aqui mais um vídeo aí para o nosso canal, no vídeo de hoje vou estar fazendo aqui uma faxina, faxina para o Natal gente, para passar o Natal de casinha limpa e tudo mais né daí como a minha casa é um pouco grande e eu já vou começar agora à tarde e eu não sei a hora que é não gente eu não olhei não, mas acho que é umas três horas, quer dizer para fazer faxina é muito tarde né aí que é que eu vou fazer, eu vou fazer faxina aqui no quarto do Daniel, no quarto do Lucas e na sala vou deixar esse e a área que eu vou estar quando lavar, eu vou jogar água para lá, já deixar a área também limpa e vai ficar só a cozinha e o meu quarto e aí vai ficar para outra faxina né, que eu vou estar fazendo provavelmente amanhã, para no domingo estar tudo limpinho e eu não estar me envolvendo com coisa de casa porque domingo só é comida né gente, mas não se preocupe vou estar gravando tudo para vocês espero demais que vocês gostem, se gostar deixa o gostei para me ajudar, se é novo por aqui não vai embora sem se inscrever, ativa aí o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu posto a vídeo por aqui o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal e é isso meus amores, um super beijo e bora aí para o nosso vídeo aí gente ó, o quarto do Daniel tá assim, aqui é fácil gente de limpar, porque ó, não tem muita coisa né só que, e aqui o guarda roupa e tudo mais né, aí eu vou tirar aqueles negócios dali, toalha eu vou tirar para lavar aqui também vou trocar forro de cama e vou dar uma limpadinha aqui e tá assim né desorganizado, mas não muito, mas tá agora eu vou sair daqui do quarto e sim gente, eu queria ter iniciado o vídeo logo cedo, mas o que é que acontece logo cedo estava uma zoada de som, porque aqui parecia mais um carnaval sabe, uma festa, não sei nem o que e daí eu não podia nem iniciar o vídeo, eu disse meu Deus, se der a parte da tarde e não parar a zoada eu vou ter que começar a gravar a vida assim mesmo, mas graças a Deus, graças a Deus, amém, aleluia desligar o som e aí tem como falar com vocês, se meio vídeo vocês veem que eu não falei mais e tudo mais você já sabe o que é né, zoada de som na rua, aqui gente ó, a sala tá assim né, só um pouco desorganizada porque ainda não fiz nada, porque eu ia fazer essa faxina né, aqui tá assim, eu vou trocar aqui o pano do sofá a mesa ali, eu vou tirar aquela toalha, mas eu acho que eu vou deixar sem forrar nada sabe, talvez eu troco aqui os panos da cadeira talvez não, porque esses panos tão limpos eu botei, mas qualquer coisa eu troco, eu coloco outro certo, e tá assim Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.